Vamos para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, já faz mais de 30 anos que o Serviço Florestal dos Estados Unidos trabalha em parceria com o Brasil para fortalecer a prevenção de incêndios florestais e também a resposta ao fogo. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, foi realizado aqui na capital um seminário, que teve o tema Resiliência da População Frente aos Incêndios Florestais. Esse seminário é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Consulado dos Estados Unidos. O evento contou com a participação de especialistas brasileiros e americanos que debateram as estratégias de combate aos incêndios. A principal representante dos Estados Unidos foi a oficial do Serviço Florestal dos Estados Unidos, a Brenda Bowie, que possui mais de 25 anos de experiência no combate aos incêndios em todo o mundo. A Brenda destacou que cada incêndio é único e exige diferentes métodos de combate por conta de desafios, tanto sociais e políticos, e principalmente a acessibilidade e o tipo de vegetação que está queimando. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o Coronel Frederico Reis Salas, acompanhou de perto essa palestra da Brenda e ele ressaltou que as práticas adotadas pelo Brasil no combate aos incêndios florestais estão alinhadas com as estratégias de países de primeiro mundo. Esse debate é importante nesse momento, Ana, em que Mato Grosso do Sul tem registrado um alto número de queimadas. Segundo dados do Boletim de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, somente entre os dias 4 e 5 de junho, ou seja, entre terça e quarta-feira dessa semana, foram registrados 54 focos do Estado. Só no Bioma Pantanal foram 30 e foram também 17 no Cerrado e 7 na Mata Atlântica. A cidade com o maior número de focos é Corumbá, com 29. Um momento então de alerta e de preocupação aqui no Estado para esses incêndios florestais e esse seminário veio para a gente debater soluções e estratégias de combate.